Eu sou o Kiko Maldonado, coordenador da Baicame Verde e queria explicar um pouquinho da Baicame Verde para vocês o que é. A Baicame Verde começou há cinco anos atrás, nós tínhamos uns fragmentos, muito fragmento de tapete, coisas verdadeiramente bárbaras e valiosas e não tinha um produto para fazer, não tinha uma ideia do que fazer, estava encostada. Um belo dia, conversando com Francesca, decidimos começar a fazer arte com esses fragmentos. Começamos o nosso trabalho com doações e projetos sociais e fomos rapidamente percebendo que eu, Kiko Maldonado, é bárbaro. Além disso, nessa empreitada, nós desenvolvemos produtos nossos para vender direto na loja e tem sido um sucesso, como o tapete gema e outros que a gente faz e vende muito bem. Aqui no Ateliê Verde, nós recebemos cada vez mais arquitetos, projetos cada vez maiores, mais interessantes. A cada arquiteto que a gente recebe, há uma troca de vivência bárbara. Um aprende com o outro, se soma e multiplicam as ideias. E é isso que acontece. Para mim, essa vivência com os arquitetos é uma delícia. É o meu dia a dia aqui no Ateliê Verde. A gente, junto, consegue fazer dos nossos fragmentos e das nossas ideias, arte, que está sendo cada vez mais reconhecida. Nesse mundo que eu tenho o privilégio de trabalhar, o mundo da Baicame Verde, com toda essa exuberância de fragmentos, é onde a gente faz arte de uma nova forma. A gente hoje está fazendo o upcycling e é isso que os arquitetos entendem, que é fazer arte e produto de uma nova forma. Hoje eu estou super realizado de já ter chegado aqui. Aqui que eu digo é em Milão. Comprova que nesses cinco anos a gente vem trilhando com muita seriedade, com muita direção, o caminho certo. O caminho verde. O caminho de reciclar, um caminho melhor para o mundo. O convite de estar em Milão comprova e reconhece que o caminho verde deu mais que certo.